Um dia, um dia vai acontecer, quem sabe um dia a gente sai numa sala assim, igual você fala, eu sou, e também, uma sala assim, cheia de piano, horror, vento, tanto de músicos, tanto tocando junto, é, sabe o que eu penso assim, sempre os músicos se reúnem pra tocar, aí só os músicos, aí só um horror bem misto lá no play team, isso, não, tem que ter uma sala, uma assigiente, uma senhora sala, né, 4, 5 horas, pelo menos 2 piano, porque piano já é mais complicado, mas, nossa, o dia que tiver uma festa dela, eu acho que não sei, Então, né, vai ter uma festa semelhante Minha Vanessa, sou organista, você vê, faz um tempo? Faz uns, uns 10 anos? Ah, eu já contei, assim, o que você disse em 2002 2002 Nossa Eu comecei a tocar, eu tinha, né, 11 anos Pois é, já faz um tempo Já Eu já tenho 34 Podia ser exonadora Não É, 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 cansativo, né É, é, ministério não é fácil, sabe Ah, é, tem uma parte do ministério, é mesmo, porque eu esqueço que essa questão da examinadora também já é um pouco mais complexa Eu não sabia te dizer assim, não Tudo que é o examinador, sabe Mas como instrutora Ah, ela é instrutora Então, muitas noites sem dormir Porque, é, a gente se apega muito, né A gente trabalha com o sonho É verdade O sonho de um organista É verdade E aí, de repente, assim, tem muitas coisas que acontecem no caminho E eu já passei muitas noites sem dormir Pensando, meu Deus, como que vai ser Eu quero muito que aquela menina toque Com certeza Então, acho que já tá bom É, tá agora muita emoção também, né Isso, e assim, a parte espiritual também Com certeza Porque quando você foca no lugar, na igreja É, eu acho que é mais fácil, assim Na igreja, a gente muda com a parte espiritual, né Então, assim, você toca, né Você dá uma tocada E você mora, né Saúl, a paz igual Então, tem toda essa parte espiritual Então, você foca na igreja A gente tá falando que a gente ensina alguém É, bem, assim, é uma responsabilidade Tem que tá muito, assim, firme nessas coisas Com certeza Com certeza Então, essa parte É, com certeza Não, e só a organista Só, assim, só a organista A ciência toda A ciência toda Ela já carrega ali uma provinha É, quando eu comecei É, a estudar música Eu era muito menina Então, assim Então, quando eu comecei a estudar Era, era muito, assim Infantivo, assim Era minha amiguinha Chamada Letícia Era tão divertido Era tão maravilhoso Era uma brincadeira E aí, foi tão rápido, assim Comecei a tocar no vídeo de jovens Eu nem sei como foi o parceiro Mas foi rápido Eu amava estudar Não tinha dificuldades Era uma fase maravilhosa E começou assim E aí, meus pais Eles não tinham outras condições Com a feira Aí, foi o aniversário De sete, oito anos Minha mãe ficou muito triste Porque eu tinha Um presente pra minha idade E aí, ela orou a Deus E falou assim Ah, Deus, é um presente pra minha filha E aí, quando foi de noite Ela sonhou de um anjo E me pegava o piano pra mim Eu batizei por 14 e agora eu fiz o teste E assim foi Eu casei Fui pra São Paulo Lá em São Paulo Fiquei quatro Pra você tocar Porque eu tinha lá Nossa, quatro anos É Quatro anos É muita coisa É demais É quase Pensei que eu não era mais organista Sabe? Você pega assim E pra tocar em casa É bom E aí, qual cidade que foi isso? Tão fila Tão fila Lá tem tanta fila Você tem demais E tinha lá fila de espera Mas assim, no caso É porque o rodízio já tava pronto Já Eles não Já tinham doze organistas Doze? Doze organistas Uma igreja Imagina Mas e não tinha como tocar em outra? Não pode, né? É comum Essas coisas E como a gente já tinha se estabelecido ali A gente gostava da livre Irmandade Ficou tudo ali, né? Nossa, mas quatro anos Hoje é muito É Nossa, muito Eu teria Um desistir Foi nessa época Assim, aí quando Deus preparou Um desistir Eles chamaram Um desistir Aí Aí Logo depois Deu dominar o seu Nossa, então eu não tenho Tanto Pegou assim Quatro anos Quatro anos Acho que foi mais de quatro anos Eu fiz Acho que foi mais de quatro anos Que eu fiz Mais de quatro É Ai, nossa Que dor no coração Dor, dor, dor Meu Deus Foi nessa época Que eu tipo assim Desliguei um pouco da música Tocava em casa Mas Eu estudava Fazer os estudos Só que eu desci Eu fiquei na prisão Aí Comecei a tocar Ficou caminhando E Sobre Eu tinha minha filha E voltei da mulher Porque aí A música foi Uma chave Assim É Outra forma Descara Depois Depois Que me demorou Cinco Depois Que a gente Minha filha Doente A música Para mim Foi Isso Aí Eu fui entender O que que era o presente Que eu tinha virado Foi um escape Não foi remédio Na verdade Você tem noção Do tipo de Reaprendir Quando eu fui Muito doente De eu abrir o minário Eu não conseguia ler nada Porque eu ficava muito ansosa Eu não entendia mais O que era seguir As entregas As transmissões Não fiz nada Aí eu tive que Reaprendir Então a música Ela veio Um processo Na minha vida Um processo Que me ajudou A entender Tudo que que eu estava Querendo E que eu voltasse Para mim Que eu escolhi Que eu me dedicasse Mais sobre as ideias E também A saúde O que eu entendi De outra forma Quem eu era Com certeza Porque assim De repente assim A gente se olha E fala O que que eu sei fazer Eu não sei tocar Nossa E já é É Porque quantas Quantas e quantas Organistas Ou pessoas Que começaram Ou que tentaram E falam assim Gente Eu admiro Eu olho Eu quero Eu não consigo Eu acho lindo Eu acho perfeito Mas não entra Na minha cabeça Eu não consigo Então é um nome maravilhoso É Então nesse processo Que eu olho Agora que eu estou vendo Na minha música Que tem dificuldade Eu falo assim É Qual foi a sua maior dificuldade Na música Além desses quatro anos Porque assim Eu já teria Nossa Muito triste Quatro anos Exatado É Eu acho que a maior dificuldade Que eu não tinha Foi o Inágio 5 Inágio 5 Por quê? Porque foi uma fase difícil Para mim Então De repente Você é uma Eu era uma aluna Que não tinha dificuldade A música A música para mim Era um Ai maravilhoso Tudo é muito bom É fácil É Aí de repente Você olha assim Você fala Meu Deus Eu não estou conseguindo Fazer nada Foi muito difícil Mas foi mais todo o período Foi tudo Foi tudo mesmo Foi muito complicado É Aí tive que ir atrás de professoras Aí nesse período Eu procurei Outras formas de música De forma didática De como aprender Fórmulas mais fáceis De aprender Fora da congregação Ah Foi que me ajudou Acabou E fiquei com dificuldade É Novos vídeos Hoje tem né Assim Tem umas irmãs Que fazem vídeo Ajuda Ensina Mas eu imagino Que quem estudou antes Sofreu demais Primeiro porque Era muita matéria Igual quando tinha 12 anos Provavelmente Era o quadro Do que o pessoal Estuda hoje Muita Muita teoria Muito mais método Muito mais escala Não era Hoje está mais tranquilo O que eu posso dizer Eu acho que Continuo quase A mesma coisa Só que agora Naquela época Decorar pra mim Era bom né Porque com criança Decoreva Brincadeira Junto com amiguinha Era bom Mas hoje Decoreva não funciona mais Não funciona Então Tanto de coisa O que é isso O que é aquilo O que é aquilo Só que É preciso entender Mesmo A gente É preciso entender Que antes As pessoas Só passavam Pra decorar Hoje Você tem que explicar Fazer Sofre de vídeo Fazer Trabalho Trabalho Com a mão E pro professor Eu acho Que hoje É mais difícil Todo esse processo De um aprendizado Mais É vivenciando A música É sentindo a música Do corpo Sentindo a música Além dos hinos Trabalhar Devagar Eu tive Que passar por isso Pra eu conseguir Pegar os hinos Novamente Na forma Dos irmãos Seriam Então Hoje Eu falo Que Esse método Ele Internaliza Na aluna Coisas Que Ela não vai Estudando muito Durante O decorrer Da sua formação Porque Hoje Não sei o que você Eu tinha muitos Problemas Antes de pegar Esse aprendizado Eu tive De ritmo Eu tinha Problemas De curso Eu Às vezes Eu acelerava Mesmo Tocando A gente tem A minha postura O irmão Me mandou Uma volta Eu tocava Desse jeito Era Era Que grave Tinha de juízo Não Às vezes Foi a forma Que você Foi ensinada É Era assim Não era Tão Tanto Logo Hoje Essa questão Então Tem Menos escalas Tem Menos escalas Bastante Coisas Que Diminuiu Agora Eu ia Iniciar Só Que Tem Mais Conceito Entendi O que Ficou Também É muito No detalhe Isso Exato E eu vou entrar Então Numa questão Aqui As irmãs Têm todo Esse cuidado Com estudo Com técnica Com pulso Com ritmo E os irmãos Não Tem É bem Mais Tranquilo Até Por uma Questão Acho Que De Número Né Não Sei Ou Enfim O porquê Que os encarregados Não fazem Esse trabalho Com os músicos Também Porque Porque Assim Não Não Lá Onde Eu Congreio Também É comum Mas A gente Não É difícil Você ir Congregar Num lugar E a orquestra Está totalmente Separada Do organista Irmãos É Porque Ou é um músculo Que está Muito acelerado Ou muito Atrasado Ou muito alto Ou muito Pouco floreio Acontece Demais Está acontecendo Demais A gente Até questiona Às vezes Com a minha sogra Com outro organista Por que Será que Não tem Para os irmãos Também Esse cuidado Sabe Porque Às vezes O organista Vai lá E se dedica E estuda E faz Todo esse trabalho E chega na igreja E não consegue aplicar Uma coisa É estudar Individual Agora Eles preparam Na última reunião Que teve Na aula Brás Para as estruturas Os estruturas Os seus jornais Os seus andadores Eles vão Pegar um trabalho Chamado Prática em conjunto Então Esse trabalho Não era feito Que Todo mundo Estudava individualmente E mal estudava Com ensaios Os ensaios Os irmãos Não gostam Que passam Em outros zinhos Fica aquela cultura De Carmo que Deus prepara Muitos não gostam De ser estruturais Então agora Trabalhar A prática em conjunto Trabalhar Essa questão De Todo mundo No pulso Certo Trabalhar Nessa harmonia Lógica Eu acho Que orquestra É uma escola Da vida Sim Entendeu? Então Tem muitos irmãos Ali Eu acho Que tem Tem uns Que Deus deu Dez Tem uns Que Deus deu Três Tem essa parte Também Isso E tem muitos Irmãos Também Que ainda não Entenderam O que é Orquestra Verdade Orquestra É você trabalhar Em harmonia E você Lê O que Tá escrito Entendeu? Então Vem muitos Com a cultura De outras Músicas Músicas Popular Que pode improvisar Que pode Fazer outras coisas E na igreja E na igreja Tem que ter Um respeito Uma reverência Agora que esse trabalho Eu acredito Que se possam trabalhar Os alunos Estão estudando Os iniciantes Trabalharam Todo mundo Junto Todo mundo ali Aí vai trabalhando Essa postura De respeito Com o empregado Com o seu companheiro Pouco a pouco Sabe É um trabalho Que vai demorar Uns anos Mas eu acredito Que vai chegar lá Tem irmãos Que ainda não entenderam De sequina Se você quiser Feriar Tocam na sua casa É Faz uma tocada É porque Tá feio Tem uns Que fica muito Muito Parece que tá Desafinado A orquestra Mas não é É um instrumento Que tá floreando E aí ele fica Ai Ele fica sozinho O último clube Que eu toquei Na segunda Ai Foi muito complicado O meu também O último clube Que eu toquei Foi Muito complicado Nossa Tinha um violino lá Meu Deus Cara Eu comecei a rir Ninguém sabe quem é Não 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 Ninguém vai saber Quem é Gente Mas é Isso é a organização Menina Aí Deve uma hora Que eu me dei uma Vigiliza Porque eu fiz uma introdução Eu pensei Será que eu fiz um Da minha errada Eu também pensei Eu pensei Será que eu tô no Ina errada Não Eu olhei pra minha mão Será que eu tô tocando Com todos os acidentes Certo Imagina isso No primeiro Hino Já Em cima do órgão Você pensar tudo isso Tocando E o pessoal Todo mundo cantando E o que tá acontecendo E hoje eu tenho que Não sabe se é você O que tá acontecendo Até que eu peguei Que é um violino Ai meu Deus É difícil Eu fazia um violino Eu fazia um violino Eu fazia um violino E o saxofone Fazia outro E a mandagem lá atrás Tinha três violino Tinha três violino Paralelos Acontece Isso tudo assim Com notas assim Ai eu falei Ah senhor Tá bom Tô aqui pra tocar Pra Deus É difícil É por isso que eu É por isso que eu Começo As organistas Principalmente quem tá estudando Principalmente quem que é Instrutora agora As que já O senhorizou Igual no meu caso Que como se diz Parou de estudar Só tô aqui em casa E no público Sofre Mas pra quem estuda agora E quem estruturou Sofre mais ainda Porque você tá tentando E tá vendo a dificuldade E a orquestra Não encaixa É Agora com o tempo Tá com muito tempo Eu sou organista Caiu uma ficha assim Sabe Assim Pobre de Deus Sim Ai eu descanso agora Então tem dias Que eu erro muito Eu tô bem nervosa Um dia agitado Na segunda mesa Eu acho que Tava tão nos encontrado Porque eu fiquei tão Eu toquei uma introdução errada Fiquei bem confundida Sabe Mas depois eu pensei Deixa eu saber Olha Óbrio de Deus Eu descansei Sabe Porque por muitos anos Eu ficava muito preocupada Com essa questão Agora não Porque é tão difícil A gente chegar lá Tocar Ficar na cunha Ali eu acredito Que é uma oferta Sabe É muito diferente Você trocar Com uma banda Muito diferente Aí você trocar Cadê Você tem uma oferta Então entre você e Deus Você fez o seu melhor Com certeza E aí o que não sai O bom Fala assim Toma Não Quanto a isso Eu também tenho Mais uma opinião Não é o errar Porque errar Todo mundo é Pode ser uma pessoa Com 30 anos de música Vai errar Porque música é sentimento E tem dias Que a gente não tá Muito bem Tá meio assim Às vezes não tocou O mês inteiro em casa Pela correria É verdade Então assim Aí chega lá Tem que tocar Pode ser o oído mais fácil Do mundo Pode ser o oído número 1 É Ele sai errado Então não é o errar Mas é o de querer Diferenciar-se da orquestra Isso Que é o que eu vejo Que muito músico faz A organista faz Não tem como Porque o instrumento é padrão Então não tem como fazer Orelha Não tem como ficar Inventando mais de músico Principalmente também Se ele toca em orquestras fora Demais Esses que estudam Que tem um conhecimento a mais Tá vendo que não é Nem pelo errar Ou pela falta de conhecimento Às vezes é Pelo conhecimento a mais Tem que ter essa sensação E aí Quer trazer para Para os zinhos Não combina Não fica bonito Sabe Parece que estou muito Mas errar A menina Antes Quando eu errava Em produção Principalmente no começo Fava nervosa Mas hoje Eu não fico tanto mais Para isso Não me atrapalhar mais ainda Porque eu sei que Depois de lá A humanidade esquece A organista que fica Vindo ali Não dá Dois minutos Dois minutos Que o pessoal cantou Todo mundo já esqueceu Que errou a introdução Já umas duas vezes Eu não toquei a introdução Do inerrado Eu entendi o inerrado Ai Todo mundo é mal Normal Aí assim Eu coloquei na minha cabeça Eu esqueço Porque isso vai me atrapalhar Se eu ficar com aquele negócio Na cabeça Eu esqueço Para não chegar no próximo Porque às vezes Pede o hino Ai meu Deus Eu to quino Errado Nem lembro Eu tiro a doença Para não atrapalhar Porque organista A maioria É o psicológico Não é que a pessoa Não sabe É o psicológico É a ansiedade Que não está sentada É a cabeça nossa E a questão do andamento Também O andamento Assim Às vezes Lá em São Paulo Era um andamento Aí chegou aqui É um andamento E mudou Como que era Mais animada Bem mais Totalmente Totalmente É a que tem lugar Segura Mas assim Depende da igreja Lá na minha coluna Tem um músico lá Que se for por conta dele A gente Só que não é todo o hino Que dá também Porque tem as passagens Se não fica Não dá Não dá Tem que sentir também O feeling da irmandade Sabe Imagina se você toca um hino Que os velhinhos Não consegue cantar É Né É porque eu fico assim É Mano Nem canta E lá na minha coluna Só tem mais dor E pouquinha gente Eu sempre dou uma revisadinha nele Porque eu comprado A rebolada nos dedos ali É Tem que ter a listinha De emergência De vez em quando Eu vou no presente Eu sempre vou nos mais difícil Em casa Justamente porque A gente nunca sabe o dia Que alguém vai pedir E você Nossa Deve ter uns Três meses Que eu não vejo assim Nossa Mas é muito bacana O que você está falando Sabe por quê? A gente Faz a observação E a maioria das irmãs Não continuam estudando É E aí o que você está falando É muito legal Gente O organismo tem que continuar assim É Tem que tocar Se não chega Nem os fáceis E busca É emoção Então já tem aqueles dias Que a gente não está muito bem Então assim Junta tudo Junta emocional Que já não está muito legal Às vezes o cansaço do dia a dia mesmo Mas nem porque você está com algum problema É cansaço Então você senta no órgão assim E faz porque não tem outro organista É cansaço físico E aí o cansaço físico E através de eu sentar Olhar assim Ai de Deus Com preguiça de ler as notas Mas não de preguiça De cansar Sabe quando você lê assim Seu cérebro não quer processar Seu cérebro não quer fazer a leitura Então nesse dia eu clamei muito A Deus Falei Senhor Que peça só os hinos mais tranquilos Porque se pedir uma que Mais ou menos Não vai sair Porque eu estava cansada Eu acho que é uma dica Para mais deles A quem está tremendo Até não se cobre Não se compare Acho que a comparação É o pior O veneno Assim Deus sabe como se chegou até a lua Então Anota o veneno Que você vai conseguir Descobrir em casa Com calma E vai dando certo Aos pouquinho Vai chegando lá Nós mulheres A gente nos cobramos Desde que a gente nasce E os homens não são assim Eu tenho aprendido isso com os irmãos Eles respeitam muito assim Essa Eu acho que a gente tem a aprender Com a gente Mas temos que aprender isso O próprio tempo O processo Exato A gente se cobra muito Mas é porque o organismo Também acha que ela fica ansiosa Para tocar logo Muito tempo Você toca mais em casa Ou mais nos ensaios Em casa? Nossa Eu amo tocar em casa Hoje eu pego no comezinho É tão difícil escutar isso Gente, vocês não estão entendendo Música para mim É tudo para mim É tudo assim E tem Deus, família Entendeu? E tem música Tem música Música é uma parte da vida É assim Não é que eu idolato Para a música Mas é que é uma linguagem Que eu tenho Então eu estou assim Teve um dia difícil Tô ansiosa Tem uma coisa para resolver Uma bomba para resolver Coisa assim Eu sempre vou tocar Todo dia Toco de manhã E a noite Às vezes não é para tocar Assim para tocar melhor É uma questão terapêutica É beleza Com certeza Com certeza É delícia É delícia E o hino O seu hino O melhor hino Que te toca Que Deus te visita Seu hino favorito Ah, eu sei Qual que é É um nome Seru estou Seru estou É um nome 232 232 232, né? Acho que é Ah, eu gosto muito dele De visita, né? É, eu tenho um testemunho também Que é que Os monstros vão fazer uma trocagem Na casa Aí ficou assim Marco É Tem um hino Que emete uma lembrança Que é Quando eu era Estava escondido A noite Eu fico um grego Na cidade de Andina Eu tinha uma irmã Da Argentina Eu acho que eu tinha 12 anos Mas E acima? Sabe? Tá? Vai ter aquela passagem Isso 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 É o 33 É esse Nossa, esse cinema é perfeito Eu cheguei em casa E falei, eu vou aprender o cinema Eu aprendi sozinha Não sei se eu toquei bem Não, mas com certeza Tocou Não, eu não Já aconteceu isso? Eu fui tão perfeito Cheguei em casa Queria ir e aprender Sim, sim Eu falei, ela é pequena Tá lógico Mas essa irmã Ela tem uma Que passa na nossa vida A organização Que deixa a marca, né? Tem Essa organização Tocou tão bonita E a orquestra também No dia, né? É, nossa Tudo conversando Perfeito Ai, essa aqui é polêmica Salta a sapatilha Pra tocar na igreja Ai, que saudade Da época Que tocava de salto E eu arrasava, né? Agora Porque É muito que Eu to assim O meu peço E também Depois da minha segunda filha O salto ficou bem complicado Pra mim E aí Eu percebi que tá desconfortada Com tocar de salto Sério? Nossa E é tão lindo, né? Assim Pra mim É normal Mas é porque Tem gente que gosta Como se fosse pra Um desafio pra si próprio É verdade É verdade As amigas As minhas amigas Também estão aprendendo As filas Só mostrando sapatinho, né? É Eu não gosto De tocar de salto Principalmente Aqueles que também não são recomendados Tem aqueles que tem A meia pata Não pode não Não pode não Tem uns conselinhos lá Nunca me falaram Pois é Depois eu te mando Tem Ó É nosso cabelo E alguns sapatos São bem recomendados Que também ficam meio desconfortáveis Não é dificulta, né? É absolutamente Isso Porque a técnica correta É você tocar com o dedão Bem contínua É pé de bailarinha Ah, mas é difícil, viu? E aí você tocar com um sapato muito alto É ruim Largo também? É Tem uma professora do Rio de Janeiro Depois que está acompanhada Ela se chama Maria Pachelli Que é uma Que está gravada E ela Nós da congregação E ela não sentimos técnicos Que ela Fala que tem Um sapatinho próprio Pro órgão, sabe? Fala Nossa Eu não cheguei nesse livro não Na congregação A gente é Ficou diferente, né? Mas ela diz Que tem Um sapatinho Que ajuda A tocar melhor Mas não é nada elegante É assim falar Esses jornalistas Que estão falando Conserto Conserto E eles estão Com a ponta do pé E no qualquer lugar E eles é Tem que ter um sapato próprio Com certeza Não tinha parado pra pensar Mas com certeza Tem um sapato próprio Eu prefiro assim Um sapatinho Saltinho Então o cílio Que é minha roupa Que é perfeito É aquele sapatinho Eu prefiro Agora tem roupa Que infelizmente Aqueles sapatinhos Não combinam Então eu acabo Porque esse sapato É uma órgão Tem que apanhar lá É só diminuir o órgão Vamos E quais órgãos Você já topou E você topou Com o nosso aqui Esse que é bonito Esse eu gostei Diferente Ou até o seu próprio Esse é o que eu posso ter E Órgão muito diferente Dá medo pra gente Dá Então eu não pude sufrir Eu acho que quanto mais simples Órgão pra gente Que tem essa insegurança Pra mim é melhor Mas Um órgão Que ficou na minha mente Foi como eu morri De São Paulo Lá me criou Minha esposa Ele tem um conservatório Então ele tem um órgão De três manuais Três teclados Nossa Mas é muito lindo Gente eu nunca nem vi De perto Sério É muito bonito Ai meu Deus Tem que ver assim Ah é um som E aí ele tocando A gente agradeceu Da congregação A gente fica assim Gente que coisa linda Ele toca demais Tá bom Você parece Sabe Você tá Que eu ouvindo Um som Que entra assim Que preenche Eu só vejo em vídeo Do Youtube Então E acredito que uma vez Tinha uma LX1 Por mil reais Que? Não é um beat Acho que era Não é um beat Antigo Mas ele tinha Três teclados Bem completo Tinha bastante Fone lá Os registros E eu não tinha Esses mil reais E também não tinha Onde colocar Porque se eu tiver Aí eu pensei Deve ser uma máquina Deve ser linda a senhora Mas eu não tinha os mil reais Ah não Não tinha os mil reais Não tinha lugar De colocar E aí foi A oportunidade passou Se eu tivesse Naquele apartamento E? Não Na época nem morava No apartamento Não Era casa Mas não tinha Nem espaço Para colocar Nem tinha dinheiro Mesmo que eu tivesse Passa Mil reais Mil reais Só mil reais Mas isso tem Muito tempo Porque em 2014 Não tem Eu gosto muito Dos vídeos Da minha Esther A Esther Tapa em muitos Lugares Também Muitas Lojas Muitas lojas Órgãos diferentes Então assim É uma variedade Gigantesca Então falando da Esther E da Carol Tem alguma pessoa Alguma organista Alguma pessoa Que tem vontade Porque a gente Vê esses vídeos E acaba Com vontade Nossa Que ele tá ali Tocando junto Tem alguma Que você já Sentiu vontade Assim De tocar junto Não sei Isso Mas Eu acho assim Se tivesse uma Tocava Com vários Órgãos Vários Tem uma Que eu queria Que a gente Só faz Juntos É muito bom Legal Tem uma Que se chama Daniel Ah Ela toca Também com a Esther Enfim Ela faz Ela faz Esses arranjos E se disponibiliza Tem até um grupo Seja igual Não tem Não tem Não tem Aí Daniela Alguma coisa Uma pessoa Que eu gostaria Muito Mesmo De tocar Eu acho O jeito dela Tocar o ângulo Diferencial É uma Ana Meio de Cervantes Que a pessoa Se aprece De novas Ela Realmente Assim Eu abenço Com ela Nossa Mas Nesse processo Eu já aprendi Ela tem Uma expressão Assim De tocar os Parece que está Falando Nossa Deve ser Muitos anos Também É Ela Deus abençoa Ana Meio de Cervantes Essa irmã Quando ela toca Parece que mexe Aqui dentro Sabe Não sei É Mais do que técnica É o que ela põe pra fora Isso É Parece que ele comove a gente Você não sente a presença E eu sei Eu acho bonito O que fala dela Com certeza Tem a Carol Ela também Eu acho muito bonito E essa da Niele Nossa Toca lindamente E aí O dia que ela contou O dia que ela contou A obra que Deus fez Que preparou o piano Eu lembrei de você É Porque ela conta Ela conta A quantas vezes eu falo O piano é lindo também E aí Ela por tocar o piano Eu acho lindo Porque assim Eu toco órgão Mas a paixão Assim Que eu acho lindo É o piano É lindo Embora eu não toque Mas Eu é Por condições Eu não tinha O ponto de aprender De ir lá Tocar E tem que contar o piano Mas assim O que mexe É o piano Piano é lindo Demais O dia que ela contou Eu choro junto Ela contando Eu choro Ai que lindo Senhor Sério Está bem Tá Marinha Eu sou muito desejo Nosso coração É verdade Deus faz Meu bom desejo É que ele contou Um dia Um dia vai acontecer Quem sabe um dia A gente senta em uma sala Assim Igual você fala Eu sou E também Uma sala Cheio de piano Orgain Tanto de músicos Tando tocando junto É Sabe o que eu penso Sempre os músicos Se reúnem para tocar Aí só os músicos É Aí só o organista Lá no plantinho Isso Não Tem que ter uma sala Assim gente Uma senhora sala Né Só pra mim 4 ou 5 horas Pelo menos 2 piano Porque piano já é mais complicado Mas nossa O dia que tiver uma festa Eu acho que no céu Vai ter uma festa Semelha Mas se eu tivesse A oportunidade Eu gostei De tocar falta no osso É Falta transversal Falta no osso Eu peguei um pouco De falta no osso Pra aprender E aí eu tô nessa Pra eu pegar Falta pra estudar Porque E nós Tô lhe amando Demais A conta É muito linda Fazer falta no osso Mas eu conheço Muitas irmãs Que tocam Outros instrumentos Muitos mesmo E a Lívia Eu também Outra vontade Que eu vou De Deus Preparada Pra não tocar De irmãs Tocando outros instrumentos Ai Eu quero falar Conselhos Assim Pra gente finalizar Esse vídeo Conselhos Que você quer dar Que você quer passar Uma experiência Alguma coisa Que você quer Conlimar pra gerar Continue Perceber Porque toda casa Tem o seu desafio Toda casa Tem o seu desafio Mas foco O foco Em Deus Você tá ali Pra provar Uma oferta É uma Muitas bênçãos Na nossa vida Com paz Você tá tivando Um esporte Um instrumento Dentro da sua casa Um investimento Que vale a pena Cada centavo Que é a paz Na sua casa Você também Desenvolve Uma habilidade Uma pessoa Particular Reúne a família Tá contato Persevere Não se compare Seja humilde Seja humilde E você vai chegar Até lá E no fim Não é doce E entregar Esse talismo Tá no jogras de ele Com certeza E aí Era tão doce Gente Que eu fico Com certeza Não, não Ai, Deus abençoe Para me receber Acredite ou não É Eu Estou recebendo Um presente Hoje aqui Aprendi muito Ouvindo você Aprendi É Porque as dificuldades Vêm normal Todo organista Vai passar Não Não disso Se você quer um desafio Seja organista É E aí É É muito bom Ouvir de outras pessoas Trocar a experiência Com outras pessoas Lindo, lindo, lindo Em 2007, né? Ouvir de outras pessoas Ouvir de outras pessoas Olha, quem registrou esse aqui pra mim, eu não registrei ainda, né, foi os irmãos lá da casa dos organistas, lá de São Paulo, né. Então ele já vem registrado. Então ele tem esse som, né, aqui, que eu vou conhecer. Aí tem esse aqui. Nossa, perfeito, que chique. É muito lindo ele. Lindo. Mas tem esse aqui que eles, agora você falou que eles misturam. Esse aqui é mais metalizado, né. Sim. Esse aqui já tem a flauta e o aninho. Nossa, é lindo. Nossa, é lindo também. Eu sou suspeita porque eu gosto de todos os sons, ai. É muito lindo. Fica aparecendo, mas não é, que é muito lindo, gente. Fica aparecendo Se inscreva no canal Se inscreva no canal